Foi adiada para amanhã a eleição dos integrantes da Comissão Especial que vai analisar o impedimento da presidenta Dilma Rousseff. De acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, os motivos do adiamento foram a falta de quórum e a apresentação de uma chapa alternativa nos partidos de oposição. Ainda de acordo com Cunha, o adiamento de hoje para amanhã pretende garantir o caráter democrático da votação e evitar riscos de judicialização.